Olá, seja muito bem-vindo. Vamos observar os resultados da Apple referente ao quarto trimestre de 2023. Já finalizando aí os 12 meses, eu estou utilizando o período da Apple. Aqui, quarto trimestre, resultados do quarto trimestre, fourth quarter results. Então, vou considerar isso aqui, ano inteiro, 2023. Vamos ver um pouco do histórico da ação aqui primeiro. Apple estava valendo, no começo do ano, US$125,07. A última cotação aqui, US$174,93, uma variação de US$49,86 ou 39,9%. Já um ano atrás, a Apple estava valendo US$138,88 e, de acordo com a última cotação, houve uma variação de US$36,05 ou 26%. A Apple está aqui operando no pré-mercado com queda de 1,86% devido aos resultados que nós vamos observar agora. Porém, ela vem acumulando uma alta bastante expressiva desde o começo do ano, conforme observado. Vendo um pouco mais além aqui, a Apple está praticamente na sua alta de todos os tempos. Ela esteve aqui, um pouquinho mais além aqui, tocou ali na sombra do candle, tocou R$198,23 e aqui, realmente, ela se sustentou em R$196,73 e passou a corrigir desde então. A Apple costuma pagar dividendos. Estou vendo aqui pelos gráficos da ação negociada em Nasdaq. Tem também a BDR aqui, para o Brasil, valendo R$42,53. Aqui no Brasil, pela BDR especificamente, aqui tem R$0,05 de dividendos, aqui tem mais R$0,05 e mais R$0,05 aqui, ou seja, R$0,15 ao longo do ano. Olhando pela ação diretamente em Nova York, R$0,24 de dólar. Aqui também R$0,24 e R$0,23. Então, ela costuma seguir essa trajetória de pagar dividendos, mas a gente observa que ela realmente está bem próxima das máximas de todos os tempos. Aqui é ano 2020, 80. Então, para quem aí é fã da Apple, estou fazendo esse vídeo aqui da Apple, apesar de não ser brasileira e não ser negociado diretamente na Bolsa Brasileira. Mas eu acho interessante porque muitos brasileiros gostam da Apple e muita gente investe na Apple. A gente vê aqui pelos volumes, o volume acaba sendo bem consistente, o candle bem gordinho aqui, bem cheinho. Então, o volume, você olha aqui pelo cantinho esquerdo, então o volume acaba sendo bem interessante. Tem bastante volume aqui nas BDRs da Apple. Vamos então para os números agora. Vamos comparar primeiro base anual, depois base trimestral e por fim os 12 meses. Margem bruta passou de R$42,3 para R$45,2, ganho de 2,9 pontos percentuais. Margem líquida 23% para R$25,6, ganho de 2,7 pontos percentuais. Receita líquida 4T22, R$90 bi, passou para R$89, uma leve queda de 0,7%. Lucro bruto 38%, lucro bruto 38 bi para 40, um ganho de 6,1% e o lucro passou de 20 bi para 22, incremento de 10,8%. Já aqui no 3T23, em comparação com o 4T23, base trimestral, a margem bruta passou de 44,5 para 45,2, ganho de 0,7 ponto percentual e a margem líquida de 24,3% para 25,6, um ganho de 1,3 pontos percentuais. A receita líquida passou de 81,7 bi para 89,4, ganho de 9,4%. Lucro bruto 36,4 bi para 40 bi, um ganho de 11% e o lucro passou de 19 bi para 22, arredondando 23, ganho de 15%. Então, houve ganho de margem, exceção aqui na receita líquida, houve uma variação negativa aqui na base anual do 4T22 para o 4T23. Então, vamos ver agora os 12 meses de 2022 contra os 12 meses de 2023. A margem bruta passou de 43,3 para 44,1, um leve ganho de 0,8 ponto percentual e a margem líquida permaneceu praticamente a mesma, 25,3%, sem variação aqui. Já a receita líquida nos 12 meses passou de 394 bi para 383, queda de 2,8%. Lucro bruto passou de 170 bi para 169, queda de 1% e o lucro passou de 99,8 bi para 96,9, queda de 2,8%. Então, estes fatores podem possivelmente justificar por que a ação está operando em queda, porém já acumula uma alta bem expressiva ao longo do ano, não somente ao longo deste ano, mas ao longo dos últimos 5 anos pelo menos, uma alta bastante expressiva. Mas a Apple é a Apple, vamos ficar de olho nos resultados, nos números, porque são os números que guiam o valor das ações aqui. Se estiver de acordo com o mercado, a empresa estiver crescendo, as ações tendem a subir. Caso contrário, a gente vê alguns fatores negativos aqui em relação ao ano. Vamos colocar o gráfico da Apple aqui no mês primeiro. A gente vê uma queda aqui já nos últimos 3 meses, a gente já vê que está seguindo em queda. Vamos colocar no anual, então. A gente vê que este ano aqui, apesar da sombra aqui ter superado, porém o corpo não renovou aqui a máxima dos 2 anos anteriores. Isso aí pode indicar uma certa desaceleração, ok? Bom, o lucro por ação aqui ficou em 1,47 dólares no 4T23. Nos últimos 12 meses, 6,22. Aqui pelo relatório a gente vê uma certa diferença, tá? Aqui, os 12 meses terminados em setembro, 30 de setembro de 2023, o lucro por ação aqui básico está em 6,16, tá? Eu estou considerando o número de ações aqui, utilizado para fazer os cálculos, porém matematicamente falando aí, tem uma pequena diferença. Mas aqui pelo relatório da Apple está 6,16, mas pelos cálculos aqui deu 6,22, ok? Então eu consideraria aqui o número que a Apple colocou no relatório, né? Não o resultado da fórmula matemática ali, que eu não vou mudar a fórmula porque é apenas uma fórmula. Valor da ação 177,57 e um PL aqui de 28,56, né? Que eu costumo dizer que no Brasil, né, o PL abaixo de 10, para mim, para os meus padrões, é um PL ideal. Porém, grandes empresas aí americanas e muitas empresas americanas têm um PL muito aí acima de 10, né? E a Apple, no caso aqui, é uma delas, né? Um PL elevado, com uma ação aí que continua crescendo, apesar, né, da correção recente agora. Porém, a Apple tem estado ali em cima, no topo, há muito tempo já. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Apple. Tudo mais, desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima.